Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de fevereiro, primeiro sábado, nosso coração já se dirige à Nossa Senhora, e é exatamente o coração de Nossa Senhora que nos serve de luz para iluminar o Evangelho desse dia. No Evangelho de São Marcos, narrada aqui a tempestade, na qual Jesus dorme no barco e os discípulos, apavorados, fazem uma pergunta. Nos outros evangelistas, São Mateus e São Lucas, os discípulos no barco fazem uma prece a Jesus, Senhor, nós perecemos. Aqui, no Evangelho de Marcos, a coisa é mais contundente, parece uma confissão de São Pedro, porque São Pedro estava no barco e o do Evangelho de Marcos, a gente sabe, é o Evangelho de Pedro, ele diz, Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam, não é uma oração, é uma tentação, ou seja, é importante nós nos darmos conta que, às vezes, nós, no meio das nossas provações, dos nossos sofrimentos, não somente estamos sendo tentados, mas nós começamos a tentar Deus, nós começamos a desafiar Deus, não te importa que pereçamos? É como se nós nos colocássemos mais altos do que Deus, para julgá-Lo, para desafiá-Lo e para dizer vós não dizeis que sois bom? Não te importa, então, que pereçamos? Como se quiséssemos, vamos, com a força de uma chantagem, de um desafio, de uma ousadia, forçar a vontade de Deus. Jesus se levanta, se dirige ao mar e ao vento com autoridade, reprova o mar e o vento, manda que se calem, que façam silêncio e Jesus, então, agora se volta para os discípulos e diz por que sois tão covardes? A nossa tradução litúrgica diz medrosos, mas o original grego é deilos, covardes, ou seja, uma pessoa que está demonstrando medo, mas um medo não virtuoso, um medo manchado pela covardia. Vejam, Jesus viu exatamente naquela bravata, naquele desafio que eles fizeram para com Deus, exatamente, almas covardes que tremem na base diante das dificuldades do sofrimento da cruz, é a alma covarde diante da cruz que se revolta contra Deus. Que descrição importante para a nossa reflexão, para o nosso exame de consciência, ou seja, corajosos de forma desrespeitosa com Deus, covardes de forma vergonhosa diante dos poderes deste mundo, o vento e o mar, bravio. E o que Jesus quer para resolver toda essa miséria? Fé. Ainda não tem desfé? Jesus vai com o dedo na ferida, Jesus aqui, nós estamos no quarto capítulo de São Marcos, Jesus já mostrou vários sinais, mas ainda não tem desfé? não tem desféria, ou seja, não são ainda capazes de confiar, de conhecer e eles mostrando-as de fato que ainda não sabem, não conhecem o coração de Jesus, se perguntam entre si quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem. O coração imaculado da Virgem Maria para nós é uma luz que ilumina esse Evangelho, por quê? Porque exatamente é este coração de Mãe, que é um coração plenamente entregue a Deus, com a fé exuberante que ela teve aqui na terra, mas é a Mãe que está de pé diante da Cruz, não covardemente. O coração imaculado da Virgem Maria é o coração da Virgem de Pé, Stabat Mater, a Mãe, que nos mostra que Ela corajosamente enfrenta a morte, a dor e a miséria e confiantemente se entrega na fé sem desafiar a Deus. Que Ela interceda por nós e nos dê um coração assim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.